A semana de atividades legislativas na Câmara começou com a reunião da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Tiago Lucena, presidente da comissão, fala dos destaques. Entre as matérias que a gente votou hoje eu posso destacar um veto, um veto parcial que teve vindo da Prefeitura. Algumas emendas propositivas dos vereadores. É bom ressaltar que as emendas impositivas não podem ser vetadas. Elas podem apenas ser adaptadas caso a Prefeitura entre nesse acordo com a Câmara. Mas as propositivas sim elas podem e hoje foi aprovado o veto, algumas emendas propositivas de alguns vereadores. Também quero destacar outro veto. Nesse caso já uma matéria que inclusive já é bem discutida na casa, mas a gente já tem um direcionamento bem afinado. Quanto a colocação de cartazes em estabelecimentos, então é um veto em mais um projeto que obrigava cartazes em estabelecimentos. E também quero destacar uma matéria do vereador Damaso Franca, que traz a Praça da Independência como um patrimônio cultural. da cidade de João Pessoa e bem justo. Quero destacar aqui e parabenizar o vereador Damaso por essa dependência. Tem muita história, assim como outros pontos que são patrimônio cultural da nossa cidade. Então agradeço mais uma vez o coro qualificado dos colegas vereadores e vamos por mais.